Salve galera droidezera, aqui fala o Diego, sejam vindos ao canal Android Zero Game do canal Jogadrão Android. Bom galera, hoje trago pra vocês mais um Mobile Game News recheado com super notícias. E no vídeo de hoje, Lineage 2M e os novos games da Riot para mobile serão nossos grandes destaques. Então já deixa aquele like que vai fortalecer demais o nosso vídeo, e se não for inscrito é claro, corre lá, já se inscreve no canal e também ativa o sininho. Então galera, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E pra começar o nosso vídeo com força total, vamos falar do grande evento comemorativo de 10 anos de League of Legends. Como muitos de vocês já sabem, neste evento foi apresentado o novo game League of Legends Mobile. Sim galera, porém este não foi o único anúncio da Riot de novos games para dispositivos móveis. No vídeo de hoje, quero falar com vocês sobre League of Runeterra. Novo jogo no estilo card game, baseado em League of Legends para mobile. Esse sim, pegou muita gente de surpresa. Eu acredito que praticamente ninguém estava esperando que a Riot fosse lançar um card game baseado em LoL para os dispositivos móveis. Mas como podemos ver, o jogo realmente parece estar muito bonito. E além de ter umas animações sensacionais dos efeitos especiais dos ataques de cada carta. O jogo se baseia em League of Legends, onde você vai utilizar as cartas dos campeões do game. E você vai montar a sua estratégia baseado nas habilidades de cada campeão. Acredito que quem é fã de League of Legends, certamente irá testar este game. Até eu mesmo que não sou muito fã de card game, estou ansioso para que este game saia logo. Que eu possa jogar e trazer um gameplay para vocês. O link para o pré-registro vai estar na descrição. Então corre lá, não dá mole e já garante o seu registro. E galera, olha que bacana. Quando a Riot decidiu trazer o LoL para o mobile, ela realmente veio com tudo. TFT ou Team Fight Tactics também foi anunciado oficialmente chegando para os dispositivos móveis. Sim galera, o link do game já está na descrição para que você possa se registrar e aguardar o lançamento. Para quem não sabe, Team Fight Tactics trata-se de um game de estratégia no estilo auto-chess. Baseado em League of Legends anteriormente para o PC e chegando agora também para os dispositivos móveis. Neste game você tem como um intuito de, em algumas rodadas, montar uma estratégia utilizando os seus campeões favoritos do League of Legends para derrotar os seus inimigos. O game é realmente bem interessante. Eu cheguei a trazer aqui no canal o auto-chess do Dota e a galera ficou muito ansiosa e teve especulação de que deveria vir o TFT para o mobile. E agora, como vocês podem ver, ele chegou. Então galera, para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, hoje trago para vocês uma das coisas que eu sei que vocês mais estavam aguardando. Notícias sobre Lineage 2M. Sim galera, no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações sobre como está o andamento do game, possíveis datas de lançamento. Deixar vocês informados sobre tudo o que está acontecendo. Então, sem mais enrolação, vamos direto aqui para a página do TFT, onde nós podemos ver na versão do TFT atualizada, que ele já está indicando uma nova data como expectativa de lançamento do game. Como vocês podem ver, aqui aponta a expectativa de lançamento do game para o dia 16 de novembro. Então, como nós podemos ver, o game foi adiado em um mês. Não houve nenhum tipo de explicação para isso, porém no dia 15 de outubro, como estava marcado, ao invés de lançar o game, eles lançaram uma pré-seleção. Pois é, e você tem a oportunidade de pré-selecionar o servidor que você quer jogar, a raça do seu personagem, a classe do seu personagem, o nome e até mesmo um clã que você queira se afiliar. Provavelmente eles tiveram algum tipo de atraso interno e eles acabaram liberando essa pré-seleção e alguns mini-eventos para não perder o hype do game. Eu lembro que quando o Perfect World Mobile estava para ser lançado na China, eles marcaram uma data e também aconteceu isso, eles faziam um evento de pré-seleção até que o game fosse lançado. Então galera, estamos aqui na página oficial do game, lembrando que o link vai estar na descrição, e eu vou fazer um personagem aqui para vocês verem como está funcionando. Puxando aqui para baixo, nessa tela aqui, a gente acessa a primeira opção, beleza? E aqui vai estar aqui, criar personagem, caso você não tenha uma conta e não esteja logado, vai estar ali para você logar, só você apertar, é muito fácil, você pode entrar com o Facebook, entrar com o Gmail, é tudo tranquilo. Nessa parte aqui galera, é o seguinte, esses quadrados cinza com um traço no meio, os cinza escuro, são os servidores lotados, e estes que estão, claro, são os servidores que estão disponíveis e você ainda pode criar o seu personagem, beleza? Então, você vê que tem bastante servidor no jogo, tem bastante servidor mesmo, então está bem legal, tem muitos servidores full também, e eu vou criar uma conta aqui nesse Leona, vou criar no Leona 8, beleza? Então vamos lá, caso vocês queiram criar também nesse servidor Leona 8, bora lá. Aqui ficam as raças, começando pelo humano, vou deixar aqui para vocês verem direitinho que vai mudando, é bem interessante. Tem aqui o humano, você pode jogar para o lado, tem elfo, a gente tem o elfo negro, e tem aqui o de carvalho, se não me engano esse é o orc, e a gente vai ter o anão, que são as classes principais do Lineage. O que acontece galera? Aqui infelizmente a gente não pode customizar, então a gente não pode selecionar o gênero e nem fazer customização. É muito básico isso aqui, cara, por isso que eu estou falando para vocês, eu acho que na verdade houve algum tipo de atraso, e eles deram isso daí para segurar o hype da galera. Então isso aqui é bem básico, é bem ilustrativo, só para você selecionar a raça e a classe, beleza? Então vamos de elfo negro, o dark elfo, e bora botar aqui uma classe bem legal. Você vê que eu tenho 5 classes disponíveis, e conforme a gente muda a classe, está vendo? Que vai mudando a customização do personagem. Na verdade a gente só vai customizar o personagem mesmo, quando o jogo for lançado. Enquanto isso, a gente tem que ficar com o pré-definido, tá? Mas fique tranquilo, o jogo não é de Enderlock, tá? Pode ficar tranquilo. Então feito isso galera, é só a gente vir aqui e botar o nome. Como vocês sabem, eu vou tentar botar a mochila G. Espero que pegue, né? Porque tem jogo assim que só aceita a letra de lá, né? Só coreano. Foi, ó, nomes possíveis, só dá ok. Deixa eu ver, beleza. Aqui tá dizendo que eu não posso trocar o nome depois, e tá feito, tá galera? O nome, a raça e a classe tá pré-escolhido. A customização, só vou poder mexer quando lançar o game, mudar o gênero, tudo isso, só quando lançar o game, tá? E é isso galera, como vocês podem ver, né? É bem básico mesmo. Na minha opinião, isso aqui foi feito só pra tapar uma brecha mesmo, e a galera não perder o hype do jogo, né? Devido a algum tipo de atraso que eles possam ter tido. Além disso, tem alguns eventos de minigame também, do jogo aí, e você pode pré-selecionar uma guilda, mas eu acho que sinceramente, pra gente aqui do Brasil, isso é um pouco irrelevante. Vou deixar vocês aí assistindo o trailer, né? Exclusivo de cada personagem, novo trailer que saiu, estão bem bonitos, então assiste até o final que vai valer a pena. Gravem essa data, 16 de novembro, nova data de expectativa para o lançamento de Lineage 2M. Então galera, basicamente é isso, eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e valeu! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.